Bom dia! E hoje eu tô começando o vlog de Tóquio! A última cidade que a gente vai visitar aqui no Japão nessa viagem é Tóquio. A gente vai ficar aqui cinco dias. E, é claro, é o lugar que eu tava mais ansiosa pra chegar. A gente já tá aqui em Ginza, que é um bairro, né? Um distrito super conhecido. Tem muita loja, muito restaurante, muita coisa pra fazer. E tá cedinho de manhã aqui no Japão. Eu tô reparando que as coisas começam a abrir meio tarde. Então a gente vai parar pra comer alguma coisinha primeiro. E depois a gente vai explorar! Tô muito animada, vamos! Ah, e é claro, antes de tudo, não se esqueça de deixar sua curtida, deixar seu comentário. O que você tá achando, o que você tá esperando, o que você tá gostando, o que você não tá gostando. Mas mais o que você tá gostando, é me segue no Instagram, larius, no TikTok, larissa taliba. E vamos conhecer Tóquio! A gente tava com vontade de comer uma coisa diferente, a gente tá comendo só comida japonesa. Desde que a gente chegou aqui, a gente veio nesse lugar que chama Eggs and Thames. Que é um lugar de café da manhã havaiano. Que a gente tá comendo agora, a gente tá morrendo de fome. A gente pediu um crepe. A gente ainda não provou. Mas, gente, o serviço foi muito demorado. Então não sei se eu viria, não. Mas acho que a comida vai tá boa. Tem quase dois pés. A comida tá gostosa. A gente pegou uma filhinha de, sei lá, meia hora ou pouco mais. 40 minutos na porta. Pra alguém vir atender a gente. Depois que a gente sentou, foi mais uns 20 minutos. Então... Mas a comida é boa. Agora que a gente já tá propriamente alimentada, a gente tá dando um passeio aqui por Guinza. Tem muita loja. A gente quer, inclusive, comprar um tênis, que a minha mãe tá com dor no pé. Mas hoje o dia vai ser mais assim, passear mesmo sem rumo. Aproveitar que o dia tá assim, de sol, com céu azul. Porque parece que a partir de amanhã vai ser só chuva que a gente vai pegar aqui. A gente entrou em uma loja que chama GU. Não sei se fala Gu, mas eu vi essas bolsinhas que eu achei muito fofas. E cada uma tá 7 dólares. Aí eu já peguei uma pretinha. Aí não sei se eu pego uma azul também, que eu achei fofa. O que vocês acham? Eu achei bem fofinha. Essa é a preta. Eu vou levar só a preta, eu acho. Eu queria mesmo uma beige off-white, mas não tem. Então vou levar a pretinha. Achei. A gente vai entrar aqui na Dover Street Market, que é aquela loja que tem em Nova York também. E eu tô querendo achar uma coisinha que eu não achei na loja de lá. Aí a loja fica aqui em Ginza. Ela é bem cool. Vamos achar a entrada. Olha só. Olha a vitrine já. E aqui eu vou experimentar um tênis que eu pude pegar o tamanho. O vermelho desse aqui. Tô vendo que aqui no Japão tem muito tênis que a gente não encontra nos Estados Unidos. Ou então que você só encontra de revenda. Então aqui os preços tão bem melhores. Aí se eu achar um legal, vai ser legal. Entramos aqui na Uniqlo. E eu dei esse cara com uma capa de chuva que eu amei. Olha só. Eu achei ela linda. Tem a preta e a branca. Tô bem na dúvida de qual eu gosto mais. E aqui em Tóquio tá, como eu falei, com previsão de chover todos os dias que a gente estiver aqui. Então vai ser uma mão na roda. Ela é muito, muito, muito leve. O que vocês acham? E a preta também eu amo. Tô muito na dúvida. O que que eu faço? Eu achei chiquérrimo essa preta. Escolhi. Vou levar a branca. A Uniqlo é muito bom pra comprar coisa básica. A gente tá fazendo uma festinha aqui. A gente pegou umas regatas, umas coisas bem fininhas. Meia. É muito bom. Eu amo as meias daqui. Minha mãe tá procurando umas coisinhas ali. A gente acabou de chegar aqui em Harajuku, que é uma área super movimentada. Vocês já ouviram falar provavelmente das Harajuku girls, garotas Harajuku, que são aquelas meninas que vem todas fantasiadas, vestidas de coisa colorida, rosa, fazem cabelo, etc. E é que essa área é super conhecida por ser ponte dessa galera. Pô, daqui de Tóquio. Gente, olha o tamanho disso. Eu precisava comer. Me julguem, é maior que eu. Eu e minha mãe a gente fez um trabalho muito bom. Vocês não tem noção. Assim, não sei se dá pra ver a perspectiva o tanto que isso diminuiu. Mas a gente comeu tudo e virou, parece que é uma rosa. Olha só, colorida, que lindo. Ah, e tava muito gostoso. Eu sei que não tem cara que tava muito delícia, mas tava muito gostoso esse algodão doce. O que vocês acham? Entrei numa lojinha aqui em Harajuku e comprei esse anelzinho pra combinar com os outros pra tornar a mão. Olha, tô com esses aqui todos hoje. Eu e meus lixinhos. Gente, curiosidade. Aqui no Japão não se acha quase lixeira, lata de lixo na rua. É muito difícil. Então assim, a gente passa o dia inteiro caminhando com o lixinho na mão na esperança de encontrar um. É raro. Aqui em todo lugar tem um pudor modelo. Olha esse aqui. Entramos aqui em uma loja de sapatos espalhafatosas. A gente já tá provando umas coisas assim, bem kawaii. Gente, os sapatos que a gente tá provando. Aqui tem um café de cachorro. A gente não vai entrar hoje. Ficaria em outro café ali na frente. Mas olha só. Aqui na frente. Olha essa lojinha. Só de roupas todas temáticas. Aqui é essa rua principal de Harajuku que se chama Takeshita. Aí ó, começa aqui na estação de JR que é o trem do Japão de Harajuku. E aqui é a entrada da ruazinha. Olha bem ali que estação. Olha esse ônibus. Coisa mais fofinha e compacta. Esse lugar que a gente tá agora é o cruzamento de Shibuya. Super famoso. Porque parece que assim, milhares de pessoas cruzam essa rua ao mesmo tempo. São várias interseções assim. E o trânsito todo para. Então em todas as direções tem gente atravessando. E olha só. Acabaram de atravessar e já tá com fila de novo. Tipo multidão pra esperar pra atravessar. Olha isso. A Hannah minha amiga que já veio pra Tóquio sugeriu que a gente subisse aqui onde a gente tá. Que é o Starbucks na frente do cruzamento que dá pra ver tudo de cima. Olha a bagunça gente. E agora já são tipo seis e meia da tarde. Durante o dia deve ser muita loucura. A gente tava com vontade de comer um udon. Aí a gente achou esse bequinho aqui. Que no Google tá bem recomendado. Mas a gente tá meio perdido. Olha a entrada que interessante. Gente, será que eu só abro assim? Ó, olha só. Gente, amei. Olha que legal aqui dentro. Ele é todo coberto de pôsteres, decorações. Amei. Muito pequenininho. Mas tô sentindo firmeza. A gente chegou aqui pra comer o nosso udon. Eles dão uma linha de cabelo pra prender. Acho que deve fazer bagunça. Tchau. 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 Começaram a chegar nossos acompanhamentos. Minha mãe pediu o shiitake e uma coisa de ameixa que eu não sei o que é. Eu pedi alho poró e um ovo. Tem um lepe, ó. Ameixa japonesa salgada. É uma ameixa milenar. Ameixa japonesa salgada milenar. E agora chegou o nosso udon. Ó, a gente pediu o mesmo, a mesma base. Que é o udon com caldinho e um crocantinho de tempurá. A gente pediu um tempurá de camarão. E vamos misturar os ingredientes. Tô prontíssima, ó. Olha o da minha mãe com uns shiitakes. Que bonito. Tô muito animada. Boa em mim. Tô me sujando todas. Mas tá uma delícia. Muito bom. Uma das melhores comidas da viagem. Maravilhoso. Recomendo muito agora. Eu acho que essa foi a primeira vez. Na viagem que eu passei do ponto. De comer muito. Passei do ponto hoje. Fomei muito, muito, muito. Mas valeu a pena. Terminamos de comer. A gente tá indo pro hotel já. São nove da noite. E a gente tá exausta. É impressionante como que aqui em Tóquio. A rua ainda tá viva. Tipo, multidões. Nove da noite. A estação também tá lotada de gente se trombando. Mas a gente tá indo pro hotel descansar. Que amanhã a gente vai pra Disney. Bom dia da Disney de Tóquio. Aliás, da fila. Vocês não tem noção. Da fila. Eu nunca vi fila assim. Disney costuma ter muita fila. Mas essa aqui pra entrar. Ela é assim, quilométrica. A gente já tá meio que na frente. Mas assim, ela se estende muito lá pra trás. Mas a gente uma hora dessa vai conseguir entrar. E hoje tá com previsão de chuva. A gente tá aqui com um guarda-chuva. Todo mundo de capa de chuva, ó. Mas eu tô com esperança. Porque tá chovendo bem fraquinho. Se ficar assim vai ser ótimo. Entramos. Demorou um pouquinho. Mas a gente conseguiu entrar. Estamos aqui dentro da Disney. E eu que já ganhei presente aqui no parque. Essa é a Mika. E ela fez marcadores de livro. E uma toalhinha. Olha só. Esses são os marcadores de livro. Que ela mesma fez com florzinhas. Essa toalhinha é do Totoro. Que é daquele filme. E aqui no Japão, em vários banheiros públicos, não tem lugar de secar a mão. Nem papel toalha. Então todos os japoneses andam com essas toalhinhas. Olha que fofura. Vem pra Disney só pensando em comida. Prioridades. Tá chovendo? Tá. A gente reclama não. Porque pelo menos antes tava chovendo bem forte. Aí a gente parou pra comer aquela coisinha. E agora tô chovendo bem pra aqui. Então a gente tá tranquila. Tá tranquila? Uhum. Vai parecer que eu só como. Mas eu juro que entre a refeição anterior e agora eu já fiz outras coisas. A gente foi em brinquedos. Só que eu não filmei os brinquedos que é escuro dentro. Mas olha o que eu achei. Que eu tava procurando churros em formato de Mickey. Eu tava procurando isso e eu já tinha meio que desistido. Porque a gente não tinha achado. A gente tinha achado outros churros em gosto de maçã e sem formato de Mickey. E eu falei, ah, não vai ter. Devem ter mudado o cardápio. E aí do nada eu achei esse aqui. E além disso, pera. Nós achamos nuggets em formato de Mickey. Olha só. Ah. Aí eu tive que pegar também. Pronto. Nuggets de Mickey. Ok? Depois de muitas chuvas e comidinhas, a gente tá na fila do brinquedo da Bela e a Fera. Que eu acho que é um que mais tem fila aqui. E eu acho que não tem outros parques. Só nesse. Tchau, Disney. Eu fico louca com tudo de lojinha. A gente trocai na lojinha de ir embora. E olha só. Olha as embalagens. Ai. Olha as embalagens. Coisas mais lindas. Coloridas. Aí olha essa embalagem também de lata. Eu sou doida com essas latas. E ele parece uns chocolatinhos dentro. 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 Muito, muito fofos. Já estamos no metrô. São 9h42. A gente tá exausta. Não consigo mais andar. A gente ficou 12 horas no quarto aqui hoje. Mas foi ótimo. Agora a gente vai dormir que nem bebês. Porque amanhã é mais um dia em Tóquio. Bom dia. Já tô descansada. E eu já tô aqui ó. Comendo taiyaki de café da manhã. Minhas unhas todas destruídas. Não reparem. Taiyaki é esse peixinho. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Acho que já, né? Que vem com creminho dentro. Delícia. Eu amo. E eu achei esse aqui em Tóquio. Vai ser meu café da manhã de hoje. Delícia. Vamos de novo aqui em Shibuya. E olha só essa lojinha. Várias coisinhas de Pokémon. Ai, só coisas fofas. Só coisa fofa. A gente tem um tempinho pra matar. Aí a gente entrou aqui numa farmácia. Que até agora eu não parei pra olhar coisa de skin care direito. E eu tô doida pra comprar umas coisinhas aqui pra levar. E eu já tô assim, eu tô na entrada da farmácia. E já tô assim, ficando doida. Tem muita coisa. Olha o tanto de máscara. Eu já peguei dois produtos aqui. Que parece que são bons pra pele oleosa. A moça daqui me recomendou. Eu tô bem animada. Quando a gente viu, a gente já tava atrasada. Porque a gente tem um almoço agora com um amigo da minha mãe. E aí a gente fez umas comprinhas. Depois eu mostro. De produtinhos. A gente parou aqui no hotel de novo. No meio da tarde. Agora são umas 4 horas. Porque começou a chover do nada. Não tinha previsão. E eu tava com um sapato de camurça. Que mancha todo se eu ficar na chuva. Enfim. Resolvi mostrar. Porque a Michan, que é a amiga da minha mãe. Ficou com a gente vários dias. Foi pra Disney ontem com a gente. Deu várias gulosimas japonesas pra gente. Aí a gente tá comendo primeiramente esse biscoitinho. Em formato de koala. Que é uma delícia. Hum. Tem chocolate dentro. É muito bom. Isso aqui ó. É uma coisa que chama furikake. Que é tipo uns pedacinhos meio pedacificados. Desidratados. É desidratados. Tipo tem vários sabores. Aí você coloca em cima do arroz. Porque o arroz japonês ele é feito sem tempero. Só no vapor da água. Aí você coloca esse furikake. E quando eu era criança eu comia muito. Tinha vários sabores. Tem tipo frango, porco, camarão, lula, etc. Vegetais. E aí esse é muito fofo. Tem uns no formato de coração. Formato de patinho. Enfim. Aí ela deu esses furikakes variados. Isso daqui é um biscoitinho que chama sember. Uhum. Sember. Eu não sei se é salgado ou doce. Todos são doces ou tem salgado também? É salgado ou doce cada. Não sei. Mas também é no formato de coração. Achei muito fofinho. A gente vai descobrir se é salgado ou doce. Aí ela deu isso aqui que parece que você toma com... É com chá verde, não é? É. Um arroz. Arroz no chá? É. Chá verde, arroz. Não ouvi falar disso. Mas parece que você coloca arroz no chá verde. E aí vem essas pastilhinhas no formato do Pikachu. Ela perguntou se eu conheço Pikachu. Eu conheço muito porque eu era viciada em Pokémon quando eu era criança. Isso daqui... Eu não sei, mas me parece um furikake também. Uhum. É um furikake também. De colocar no arrozinho. E aí tem tipo umas carinhas desse desenho. Aí ela deu essas balinhas de pato. Que eu não sei o que é. A gente vai ter que provar. Mais furikake. Ah, tinha vários. Aquele de koala. Mas a gente acabou com tudo. O que era muito bom. Mais furikake de Pikachu. Aí ela deu tipo uns Kit Kats com sabores. Esse aqui... Parece com biscoito de tipo centeio. Sei lá. Aí tem esse aqui que é de matcha. Que é aquele chá verde super tradicional aqui do Japão. Esse aqui é chocolate meio amargura, eu acho. Aí aqui... Parece que é umas balinhas de limão com mel. Deve ser pra garganta, pastilha. Ah, é um chá verde. Mas o mais gostoso é esse que eu achei. Ela já tinha dado muito doce pra gente antes. E a gente já tinha comido tudo. E aí dessa vez ela trouxe mais ainda. E a gente só não tem mais espaço na mala. Não sei o que a gente vai fazer. Como tá chovendo, a gente resolveu ir olhar a loja. E a gente veio na Isetan, em Shinjuku. Que é uma das lojas de departamento mais famosas de Tóquio. A gente já entrou aqui por essa praça de alimentação. Olha só. Tem de tudo. Aqui é uma coisa meio italiana, é isso? Não sei. Parece umas lasanhas. Mas assim, muita coisa japonesa, asiática, chinesa. A gente almoçou recentemente, mais ou menos. Mas a gente entrou aqui com esse cheirinho de delícia. Então eu já tô querendo comer de novo. Já tô falando pra minha mãe que eu vou comer um sushizão. E minha mãe tá querendo brigar comigo. O que ela falou que não aguenta mais pensar em comida. Mas já já a gente volta aqui. Eu acho. A gente sai da área de comida e agora a gente vai na área de sapatos. Tô dada pra achar uns tênis, gente. A gente tá com super pouco espaço na mala, na verdade. Mas como a gente mal fez compras nessa viagem, talvez eu consiga comprar um sapatinho. Tentei aqui porque parece que tem umas cores novas desse tênis da New Balance. Aí eu pedi pra ela ver se tem meu tamanho que eu quero provar. Não deu certo. Eu não gostei muito das cores. Eu achei muito básicas. Eu queria uma coisa mais alegre. Mas vou continuar procurando. Eu não achei nenhum sapato que eu queria mais gente. Eu tô aqui na área do Yoji Yamamoto, que é um designer japonês. E eu achei uma calça que eu amei. E não vou mostrar ainda. Porque eu ainda quero usar pra fotos e tal. Eu tô muito apaixonada. É muito cool. Aí minha mãe amou também. Ela me deu de presente. Foi meio que não a primeira compra da viagem. Mas a primeira vez que a gente tá parando mesmo pra olhar roupa e tal. E eu amei muito a calça. Vocês vão ver depois. Eu fiquei apaixonada por essa arara toda preta. Enfim, a calça é uma dessas. E quem vai ficar muito feliz e orgulhoso é o Thales. Que tava super investido nessa ideia de eu tinha que vir pra Tóquio. Comprar uma festa de designer japonês. E eu tô muito feliz que eu amei muito. Minha mãe tá escolhendo comidinhas que ela quer levar pro Brasil. Tem um espaço na mala? Não. Mas queremos comprar comidinhas japonesas? Sempre. E eu já tô aqui feliz com a minha calça. A gente chegou aqui meio tarde na loja. Então não vai dar tempo de ver mais muita coisa. Então a gente desceu aqui pra parte de comida. Que tem as comidas que eu mostrei mais cedo. E o mercadinho. Não sei se eu entendo alguma coisa. Zero. Tudo da vontade. Olha só. Até os croutons são muito mais fofinhos. Olha isso. Esse aqui também. Minha mãe falou que você coloca isso dentro de sopa e ele incha. Aí aumenta de tamanho. A gente saiu da Isetã e a gente tá andando aqui por Shinjuku. Que é uma área de Tóquio também que a gente ainda não tinha vindo direito. E olha só. É aquela imagem bem famosa de Tóquio com as luzes. É lindo, lindo, lindo. E aí eu achei um restaurante pra gente comer sushi. Tá bem recomendado. É aqui pertinho. Eu já tô morrendo de fome. E a gente vai lá. Mas a gente tá dando uma andadinha por aqui. Que a área tá muito linda. E andando aqui por Shinjuku. Eu descobri que aquela loja que eu amo em Nova York. Japonesa. Que chama Book Skin no Kuni. Tem essa filial aqui também. E tem muita, muita, muita loja de cosméticos e skincare. Aquela ali é uma. Aquela ali é outra que parece ser bem grande. Ali tem duas também. Então tem muita coisa aqui nessa área. Conseguimos sentar em um restaurante aqui bem pouco. Que chama Sushi Maru em Shinjuku. E a gente senta ao redor do balcão. E o sushi vem aqui bem na nossa frente. Olha. Fazendo o nosso... Nosso sushi. Olha que delícia. Chegou o nosso sushi. E... Estamos prontas pra estar morrendo. Muito, muito gostosa a comida. Já pedimos mais um. Mais uns. A gente pediu. Tem uma parte do ator. Se chama Toro. Que eu amo. E aí tem o Otoro e o Chutoro. O Otoro é o mais nobre, assim. É o mais maravilhoso. E é o que a gente queria repetir. Mais uns. Mas infelizmente... Acabou. Aí a gente pediu o Chutoro. Que também é muito bom. Não é tão bom quanto o Otoro. Mas também tava bem delícia. Saímos de jantar com um tempinho. E onde a gente já tá de novo? Farmácia. Olhando produtinho de skincare. Penúltimo dia aqui em Tóquio. Acordamos e viemos pra essa área que chama Marunouchi. Que me parece ser uma área bem comercial, assim. Tem muito escritório. E hoje tá um dia super tranquilo. Que é segunda-feira. Então muita gente de terno e gravata. E sim, as ruas mais vazias. Eita. Tá chovendo. E também tem lojas. Tem restaurantes. É uma área linda, linda. Essa ruazinha que a gente tá. É linda. Toda cheia de árvores. Ela é toda assim, ó. Por alguns quarteirões. E aí tem muita loja. Olha, muita gente. Está indo e vindo do trabalho. Tá no horário de almoço. Agora a gente tá procurando um lugar pra almoçar. A gente entrou aqui numa comida garçom. No bairro. E olha que legal. É uma loja comida garçom. Roupas, roupas, roupas. Só que tem esse café aqui, ó. Coisa mais linda. Muito, muito lindo. A loja é muito legal. Tem vários ambientes. Olha só. Ali atrás só café. Aí pra lá tem outras linhas. Parece um labirinto. Muito, muito, muito lindo. A gente entrou aqui no café do Joel Robuchon. A gente tava com fome. A gente queria uma coisa diferente hoje de comida japonesa. E aqui parece super fofinho, aconchegante. Vou pedir um crepe. A minha mãe vai pedir algumas comidinhas assim, ó. Olha só. Coisas mais fofas. Olha esse pãozinho de coração. É chocolate de laranja. Só coisa fofa. E linda. E cheirosa. E a gente tá morrendo de fome. Então tá tudo com uma cara delícia. Essas aqui foram as escolhas da minha mãe. Esse pão de chocolate tá com uma cara bem deliciosa. Meio caramelizado por cima. E esse de trás. Tava escrito que a gente achava que era queijo e cogumelo. Mas olhando assim, parece ser cranberry por dentro. Esse aqui é de laranja. Minha coca zero de sempre. E a minha mãe ali com medo de ter pedido só coisa doce. Chegou o meu. Fijão. Fijão. Uma galette. De presunto cru. Queijo e ovo. Olha que delicinha também. Essa pracinha. Toda arborizada. Aqui. Do lado de fora do restaurante. Tô bem orgulhosa de mim. Porque... Olha isso. Minha unha tava toda destruída. E eu resolvi fazer. Eu comprei um esmaltezinho aqui. Acetona. E eu fiz eu mesma. Eu não sei fazer unha, tá? Então me dê um de ponto. Mas eu acho que tá até... Ok. O que vocês acham? Tão frio nessa cidade hoje. A chuva não para. A gente tá andando agora pro Palácio Imperial. Que é aqui próximo aonde a gente tava. A gente tem que dar uma andadinha nesse parque. Que inclusive é muito lindo. Continuamos assim ó. De guarda-chuva. A gente tá aqui. Na frente das pontes de entrada pro Palácio. E vale a pena pesquisar quem vier pro Japão. Porque a gente veio num único dia. Único não. Mas eu sei que hoje o Palácio tá fechado. Parece que segunda-feira fecha. Então vale fazer uma pesquisa antes né. Que a gente só escolheu um dia qualquer. E veio. Achando que ia tá aberto. Mas não tá. Mas já tá lindo esse lugar. Deu pra ver. Essa... Eles chamam de jardim eu acho. Mas é uma florestinha. Um parque. Por fora que é lindo demais. Nossa. Um monte de alemão. E explorar a área que a gente tá amando também. É nosso penúltimo dia aqui em Tóquio. Não quero ir embora. Eu vou voltar logo logo. Olha que coisa mais linda. É um parque enorme. De vários quarteirões aqui na frente do Palácio. E eu já tô fazendo o que? Sorvete na mão. Entramos aqui em um shopping em Shibuya. Que chama Shibuya 109. É bem perto daquele cruzamento famoso que eu mostrei antes. É um shopping muito legal. Tipo tem várias lojinhas assim ó. Essa aqui que eu tô de acessórios. Aí tem tipo anéis, brincos, etc. Coisa de cabelo. Mas tem vários lugares de roupa, maquiagem, cosméticos, comida. Eu tô amando. A gente tá no segundo andar agora. E é uma coisa meio interminável. De vários andares. Olha essa. Bem na moda das meninas kawaii japonesas. As vendedoras todas com essas roupinhas também. Acabamos de chegar no café de porquinhos. Que a gente veio aquele dia e não conseguiu entrar. Mas hoje vai rolar. Música Olha a gente atrai porco. Esses porquinhos aqui. Resolveram ficar no meu colo roncando. E não param, olha só. Eu não sei que eu desculpe que esses porcos não me doavam não. Nem como é a minha mãe. Ela cai de um pouco a hora. E os porcos não saem antes de mim. Duas horas que eles estão com você. Nosso último jantar aqui em Tóquio. Eu tava com muita vontade de comer Wagyu, carne. E aí eu achei esse restaurante aqui perto do nosso hotel. E a gente veio jantar. Eu e Mami. Amanhã a gente vai embora de Tóquio. A gente ainda tem o dia amanhã. Mas como vai ser um dia meio corrido, provavelmente. E de viagem. Falei que a gente ia fazer uma refeição legal hoje. Então a gente vai comer Wagyu. Aqui o restaurante chama Jojoen. Tô entendendo que é um restaurante meio coreano, assim. Não sei. Eu acho que é aqueles que... Olha só, aqui no meio da mesa, peraí. Você mesma vai cozinhando a sua carne aqui na frente. Acho. Posso estar enganada. E aí tem uma vistinha aqui pra área que a gente tá. E voltaremos com mais notícias. Já ligaram aqui a nossa grelha. A gente tá de avental. Pra não se sujar. Chegaram as nossas carnes. E agora o desafio é a gente saber preparar. Porque a gente é iniciante. Não sei, mas acho que a gente tá fazendo direitinho. Vocês não tão entendendo o tanto que tá delicioso. A gente já tá ali grelhando, não sei como fala. A segunda leva. Mas tá muito delícia. Tá bom mesmo. Né? Esse aqui tem ainda mais uma só na segunda. Tudo na minha vida. Nosso último dia aqui em Tóquio. A gente tá em um bairro que chama Asakusa. Que é um bairro mais tradicional. Antigo de Tóquio. Aí tem várias lojinhas de rua, comércio, restaurante. Tem um templo bem famoso. Que chama Senso Di. Hoje a noite a gente vai embora pra Nova York já. Olha aqui o pessoal também vem vestido de kimono. Pra tirar foto. E esse restaurante com essa placa do Chihuahua. Dizendo, traga seu cachorro com você. Quero ver se ela vai trazer o que você pediu. Compramos um melon bread. Que é tipo um pãozinho doce que tem aqui no Japão. Super tradicional. Com sorvete baunilha dentro. Que hoje tá muito quente. Gente, a gente pegou um dia lindo pra ser nosso último dia. Então a gente vai comer um sorvetinho. É muito bom. Gente, é muito crocante isso. Come. Vocês não vão entender o que que é isso. É uma das melhores coisas que eu vou comer na minha vida. É um pãozinho. Crocante com açúcar em cima. Com sorvete dentro. Tá bizarro. É desse lugar aqui. Aqui em Asakusa. Meu Deus do céu, que delícia. A gente tá aqui em lojinha de souvenir. E eu vi esse imã do Japão. Que tem vários pontos que a gente visitou nessa viagem. Acho que a gente precisa. Porque a gente faz coleção de imã. Olha que fofura a lojinha de souvenir. Chegamos aqui nesse primeiro portão do templo. Que se chama Kaminarimon. Portão. Portão Kaminarimon. E aí tem uma ruazinha comercial de 200 metros depois. Pra chegar no segundo portão e entrar no templo. E aí tem uma... Isso em inglês chama pagora. Eu não sei como falam em português. Essas construções com vários andares aqui. Tradicionais. E ali é o fundo. Depois do portão fica o templo mesmo. Principal. A lenda é que dois irmãos no ano de 628. Construíram esse templo. Pra deusa da misericórdia. Que chama Kanan. Kanon. Não sei como fala. Em japonês. Mas que... Eles pescaram uma estátua dela em um rio. E aí eles se desenvolveram pro rio. E toda hora a estátua acaba voltando pra eles. Aí em homenagem a elas. Em agradecimento. E eles fizeram esse templo pra ela. Curiosidade. Entramos aqui em uma papelaria. Coisa que eu ainda não tinha feito. Surpreendentemente. Eu já tô assim. Carregada de coisinhas. Eu não sei porque eu tô levando adesivo. Porque... Não sei quando eu vou usar adesivo. Mas eu tô levando porque eu achei muito fofo. Esse aqui transparente de planetas. Coraçõezinhos. E eu achei esse bloquinho de notas muito fofo também. Nesse formatinho. Pergunta quando que eu vou usar. Não sei. Caneta, marca terça. Umas coisas que eu amo. E quero levar mais coisas. Minha mãe é oi. Me trazer nessa loja que ela veio aqui primeiro. Vamos ali olhar. Olha só esses bloquinhos de notas. Tipo post-its. Olha o tanto de canetas. Minha mãe tá ali atrás. Me xingando. Falando que eu tenho que levar só o que eu preciso. E olha o que eu achei. Esses são os meus marca-textos preferidos. Eu amo. Lá em Nova York. Não tem todas essas cores. Tipo assim. Eu tenho essa. Essa. Tenho essa. Eu sei que tem umas mais escuras lá também. Tipo assim. Esse rosa. Mas esse azulzinho que é bem clarinho. Não tinha. Eu comprei. Eu amo isso. Pra marcar meus livros. Eu acho que eu já mostrei nos vlogs aqui. É a melhor caneta marca-texto que existe. Porque ela é muito, muito, muito clarinha. Olha só. Olha o tom desse azul, por exemplo. Então marca muito clarinho. E não estraga os livros. Eu tô passando mal com os cartõezinhos. Olha só. Olha esse duramonet que a gente tomou. Só, gente. Olha isso aqui que interessante. É marca-texto e caneta juntos. E aí você tem que escrever assim, ó. Se você fizer assim vai ser o marca-texto. E se você fizer assim vai ser... Ih, não tô conseguindo segurar o papel. Calma. Vai ser caneta. Olha essa canetinha. Essa canetinha não. Isso aqui que a gente achou. Vem no formato de óculos. Aí você faz assim. E assim. E vira uma tesoura. Minha mãe fala de mim, mas isso aqui é tudo dela. Os meus são só aqueles ali, ó. Eu disse pra ela separado. Porque senão minha filha pega tudo de mim. A gente sentou aqui na ruazinha. Não tem esse comércio em Asakuza. A gente senta nessa etária que chama Asakusa. O Maimon Aduma. Vai ser a nossa última refeição, eu acho, aqui. Japonesa. Eu vou pedir uma coisa que chama Katsudon. Que é tipo um bolo de arroz com carne de porco. E você? Eu também. Já escolhi o meu. O meu é Gomoku e Asai Soba. Aqui no Japão, todos os cardápios quase vêm com fotos das comidas. Que eu acho que é pra ajudar os gringos, né? A gente, no caso. Então eu vou pedir esse aqui. Que é esse bolo de arroz com carne de porco. Ovo e molho. Minha mãe vai pedir, acho que é esse. Yakisoba. Mentira. Minha mãe vai pedir esse aqui, ó. Que é uma sopa. Chegou a nossa comidinha. Parece um omelete de... Caso é omelete, né? Porque é feito com ovo. Minha mãe é uma sopinha. A gente faz isso daqui. Gente, por caramba. A última refeição aqui no Japão. E eu já tô no aeroporto. Pronta pra embarcar pra Nova York. Acabou a nossa viagem no Japão. Ficamos aqui duas semanas. Foi muita coisa que a gente viu e fez. Eu amei. A gente foi pra várias cidades. Vários destinos. Comi muito sushi. Muita coisa boa. Mas agora eu tô muito cansada. Acho que vou chegar em Nova York. E vou dar uma desmaiada. Pra renovar as energias. Espero que vocês tenham amado assim como eu amei. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. De se inscrever se vocês não forem inscritos. Comentem. Falem o que vocês acharam. Qual foi a parte preferida de vocês. Me sigam no Instagram LariMS. No TikTok Larissa Lima. E a gente se vê lá em Nova York. Tchau. Tchau.